Olha, é um momento muito delicado, né? Não só para as mães, para os pais, mas também para os bebês. Também para os bebês. Porque eles estavam ali recebendo amor, recebendo carinho, até o cheiro. Até o cheiro agora muda, porque eles estão nos braços de suas mães biológicas, onde realmente devem estar, mas é uma situação muito delicada ali, porque durante um mês eles conviveram em famílias trocadas. Claro, cada família deu ali muito amor para essas crianças. Mas agora essas mães também precisam de um acompanhamento psicológico, precisam de uma assistência por parte do hospital, que errou e errou feio na hora que trocou essas crianças. Eu vou conversar inclusive agora com o advogado Estevam Ferreira, ele acompanha uma das famílias, acompanha a Viviane, não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Sim, eu acompanho a Viviane e seu esposo, João Paulo. Doutor, eu falava aqui agora sobre essa questão do psicológico dessas mães, né? Não só as mães, mas os pais também, obviamente, e até as crianças. Elas, parece que não, mas um mês, elas sentem o cheiro, elas sentem o carinho, elas sentem o amor. Isso afeta todo mundo. Como é que fica a questão legal a partir de agora? O resultado do teste de DNA já confirmou que houve essa troca, cada bebê já está com a sua família biológica, mas a partir de agora, quais são os próximos passos com relação a esse caso, doutor? Bom, nós vamos procurar, primeiramente, conversar com o hospital. Agora que a coisa está realmente definida e foi confirmada a troca dos bebês, nós vamos tentar conversar com o hospital e tentar chegar no meio termo ali de um acordo de o que pode ser feito para ajudar essas famílias. A gente sabe que esse é todo o ato ilícito que atinge a honra, a saúde física e mental de uma pessoa gera uma indenização por dano moral. Isso é uma coisa em direito tranquila. Então, o que a gente vai querer é conversar e tentar fazer a coisa de forma amigável. E o hospital está dando algum tipo de assistência para as famílias? Não, o hospital, desde que foi, que eles divulgaram o exame que eles mesmos fizeram, que foi no dia 25, eles se comprometeram a promover uma ajuda psicológica, a atuação de médicos, etc. Mas as famílias estavam naquele momento, que foi semana passada, 15 dias atrás, eles estavam muito abalados e perderam aquela confiança que eles tinham no hospital, porque eles ficaram quase 30 dias sem saber o que estava acontecendo. Mas agora, de agora em diante, que está resolvida a questão, não tem mais o que se dizer, o teste do DNA comprovou que houve realmente a troca, vamos ver o que se pode fazer. A gente vai tentar sentar numa mesa redonda e conversar. Doutor, como é que o erro foi descoberto? O hospital foi quem chamou as famílias, dizendo que existia a possibilidade dessa troca, ou as mães já estavam desconfiando ali de que aquela criança não era o filho delas? Como é que tudo foi descoberto? Eu não sei quanto a Jaciara, porque eu não acompanhei o caso dela, mas no caso da Viviane, até ontem ela tinha certeza que o filho era dela, porque foi aquela criança que, como o João, pai, o pai não acompanhou o parto, quem acompanhou foi a mãe da Viviane. Ela ficou na porta, chamaram ela do quarto, ela foi para a porta da sala de cirurgia, onde ela recebeu a criança, e onde ela verificou a pulseira, era o nome da Viviane, levou para o quarto, a Viviane também verificou a pulseira, e a Viviane tem um agravante. Ela foi para dar a luz com esse temor de troca. Ela já tinha visto filmes, visto casos semelhantes, e ela disse para a mãe, mãe, pelo amor de Deus, não deixe trocar meu filho. E, infelizmente, aconteceu justamente com ela. Mas o menino que ela recebeu, desde o primeiro, segundo, foi aquele menino. Não se sabe até agora onde foi a troca. Os depoimentos feitos pelos atendentes, técnicos de enfermagem, etc., do hospital, estão um pouco confusos e não dá para esclarecer ainda. Então, vamos aguardar a delegada ver o que ela descobre disso aí. Como é que ela está agora, doutor, a Viviane, que é a sua cliente? Como que foi a primeira noite com o bebê agora, com o filho dela, biológico, né? E como é que ela vai lidar com a outra família, né? Como é que elas já se combinaram ali de sempre se encontrarem? Elas vão manter esse contato a partir de agora? Olha, eu acho que sim. Nós conversamos lá, inclusive a mãe dela. O vínculo que foi criado nesses 40 dias aí é muito forte. Da mãe, igual você disse, o cheiro. E quando elas receberam ali, fizeram a troca, foi mais de uma hora e meia depois. Foi uma coisa muito difícil. Olha, eu tenho quase 30 anos de advocacia. Eu nunca passei por uma situação tão emocionante como essa. É muito, foi muito dramático. Então, eu conversei com o marido dela ontem à noite, ela já tinha amamentado a criança. A gente estava um pouquinho mais... Tinha passado aquele choque inicial, né? Mas eu acho que vai ser um processo longo. Isso aí a pessoa não vai esquecer nunca. E o filho, ainda que seja pequeno aí, com 30 dias, não é que ele está... Ele vai sentir através da mãe. A mãe que vai transmitir o sentimento para ele. Esse sentimento de confusão, de dúvida. Isso aí transmite para o filho, não tem dúvida. E essa imagem, ela diz tudo, né? É imagem impressionante. É de arrepiar mesmo. Como o advogado estava dizendo, que nunca vi um caso desse durante todo esse tempo de experiência, que nunca presenciou um caso tão forte, tão emocionante como esse. E eu confesso que eu também, como jornalista, poucas vezes a gente acompanhou uma situação como essa. A mãe precisando entregar aquela criança com quem ela conviveu durante 30, 40 dias. E aí pegar a outra criança, que é o filho biológico dela. Essa destroca tinha que acontecer, é inevitável. Mas fica aí o impacto psicológico na vida dessas famílias. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O advogado Estevam Ferreira, ele que é advogado da Viviane, que é uma das mães. Transmita o nosso abraço aí à Viviane. Fica um abraço também à outra família. E que essas crianças possam crescer aí com muito carinho, com muito amor. Forte abraço, doutor. Obrigado, Marcelo. Bom dia.